Música Ao infinito e além Eu sou Buzz Lightyear, patrulheiro espacial Beleza que se intergaláctica, não temos tempo a perder Mas está pronto para uma aventura no espaço desconhecido Temos que salvar a galáxia Vamos! Buzz Lightyear, ao rescate, ao infinito e além Esconda-se, protegirei você com o meu laser Música 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 Música